E aí pessoal, beleza? Pega na área, trazendo pra vocês informações de última hora, porque isso aqui não dá pra gente esperar até amanhã de repente ou até depois. E o que é que vazou? Seguinte, agora de tarde vazou a prévia, né? Que é aquele efeito preliminar sem os multiplicadores, então não dá pra você saber exatamente como funciona assim em números. Mas vazou o efeito preliminar do cone de assinatura do Domingos, ou no caso eu estou me referindo do Sunday, pra quem já conhece. E afinal de contas, o que esse cone vai fazer? Lembrando que já foi vazado que o Sunday é um personagem da Harmonia, por mais que eu quisesse que fosse da Ordem. Mas tudo bem, ele é da Harmonia, e por ser Harmonia, já fica evidente que ele é Buffer. O que ele vai buffar, ninguém sabe ainda, mas pelo cone a gente pode ter uma noção. Vamos lá, pro efeito. Depois que o usuário usa a sua perícia ou perícia suprema em um alvo, ou seja, depois que você usa a sua habilidade em algum membro da equipe, que isso já fica implícito, regenera X de energia pro usuário imediatamente, e aumenta o dano causado pelo alvo da sua habilidade em X% por X turnos. E isso acumula até X vezes. E depois que esse efeito for ativado uma certa quantia de vezes, um ponto de perícia é recuperado. Como vocês podem ver, ele não tem nenhum número, assim por assim dizer, nenhum multiplicador de quanto de energia regenera, ou em quantos por cento que ele vai aumentar o dano. Mas já dá pra ter uma noção do que que ele faz. E comenta aí o que que vocês acham que o Sunday vai buffar. Vai comentando aí, e com base nesse efeito do cone. Gostaram do cone ou não gostaram? Vai comentando aí, qualquer coisa nova que for vazando eu vou trazer pra gente. Mas por hora eu fico por aqui, valeu, falou e até a próxima. Gostaram do cone ou não gostaram?